Hoje eu vou te ensinar a configurar o seu OBS pra fazer live no YouTube. Muito importante que se você nunca fez live nenhuma no seu canal, você precisa ativar uma função que só vai bloquear todo o passo a passo de configuração. Acabei de abrir o canal que nunca fez live numa outra conta minha, e vou clicar aqui nessa logo de Create, essa logo de maisinho. Aqui, Go Live ou Transmitir Ao Vivo. Ele vai aparecer essa opção aqui, Solicitar Acesso pra Transmitir. Então, vou apertar em Solicitar, Sim, Verificar, que sou eu. E assim que você verificar, vai aparecer exatamente isso daqui, que daqui a 24 horas você vai poder transmitir. Isso aqui é basicamente uma verificação do YouTube de segurança pra evitar ataques, golpes e outras coisas negativas que as pessoas podem fazer na internet. Agora eu vou lá pra minha conta principal pra te mostrar como é que funciona pra transmitir ao vivo agora. Abri aqui o meu YouTube Studio, que eu recomendo muito que você salve essa página, que é muito importante pra você gerenciar todo o seu canal. Vim aqui em Criar e vou em Transmitir Ao Vivo. Isso também pode ser feito na mesma aba Criar que eu selecionei anteriormente no outro passo. Aqui ele vai te trazer pra mesma aba que eu te acabo de solicitar acesso, e aqui eu tenho três formas de transmitir ao vivo. Posso botar Fazer Transmissão Agora, Gerenciar, que é programar uma transmissão, ou então clicar na câmera pra transmitir diretamente da webcam no meu computador. Nunca use essa opção, nunca, mas nunca, tá? Sempre faça o Programado ou Fazer Agora. Vou clicar aqui em Fazer Transmissão Agora. Esse Gerenciar é basicamente Fazer Agora, você pode botar pra programar aqui também no Fazer Agora, fica tranquilo. Então aqui basicamente o que vai acontecer? Você vai se deparar com essa aba aqui, que vai parecer uma coisa muito difícil de entender, mas é muito fácil. Então o primeiro passo é você vir aqui em Editar no Quanto Direito, e aqui tem algumas coisas principais que você tem que fazer. Primeiro é o título da live, né? Qual vai ser o título dessa live. Isso aqui foi uma mentoria que eu tava organizando pra fazer com os alunos do meu curso, mas o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos colocar aqui o título da live, vou botar aqui Teste. Descrição, qual vai ser a descrição dessa live? Redes sociais, descrição do que essa live vai fazer. É legal você falar um pouquinho aqui sobre o que você vai fazer nessa live. No meu caso, eu botei só as redes sociais mesmo. Aqui embaixo, como que você vai transmitir ao vivo? Software de codificação, que é basicamente o OBS, que o OBS é o programa que vai fazer todo o processo, onde você pode configurar o layout, configurar a câmera, o microfone e tudo mais, que eu vou ensinar também mais no final desse vídeo. E aí de lá você vai mandar o sinal pro YouTube, pro YouTube fazer a transmissão pras pessoas. Visibilidade privado, pelo amor de Deus, privado, porque senão se você colocar público, assim que você salvar aqui a live já vai começar ao vivo pras pessoas. Restrições nenhuma, ele vai verificar, né? Mas geralmente não vai ter nenhuma restrição. Categoria, colocar o tipo de assunto que você vai falar na sua live. Eu falo sobre educação, tecnologia, então você coloca o que é melhor pro seu conteúdo. Miniatura é a capa da sua live, é muito interessante você ter uma boa capa pra chamar a atenção das pessoas. Eu sempre coloco uma capa boa. E aqui, playlist, se você quiser colocar essa live numa playlist, não acho que vale a pena. Público, não é pra crianças, não coloca pra crianças, a não ser que você seja conteúdo para crianças, porque senão o seu conteúdo vai pro YouTube Kids, e aí é uma desgraça pra monetizar, é muito ruim. Aqui, restringir pra mais 18 ou menos 18, acho que não vale a pena, porque se você restringir, você perde público. Aqui embaixo, transmissão, contém promoção paga ou não. Se você quiser colocar que tá sendo patrocinado por alguma empresa e tudo mais, ativa isso daqui. Que aparece lá na thumbnail do vídeo, contém promoção paga. Isso é normal. Isso aqui é legal de você ativar conteúdo alterado, porque hoje em dia com a inteligência artificial, tem muita gente criando conteúdo 100% com IA e mais nada. Então é legal você colocar se o seu conteúdo foi feito com IA ou não. No meu caso é não, então deixa aqui ativado. O resto não precisa se importar, as tags é legal que você coloque sobre o que a sua live vai falar. Idioma, data de gravação também não faz diferença. O resto, comentários ativados e a moderação básica. Isso é importante, porque se alguém comentar alguma besteira na sua live, automaticamente o bot vai tirar essa mensagem. Isso é legal, porque sempre tem um comentário imbecil na live das pessoas. Fora isso, vem aqui em personalização. Aqui você pode deixar o chat ao vivo, repreender o chat se quiser ou não. E aqui, quem pode comentar? Todo mundo, inscritos, membros ou comentários ao vivo. Eu deixo todo mundo, porque não vale a pena restringir comentários. É burrice. O resto você deixa ativo. Monetização você deixa ativo se você for monetizado. Se você não for, recomendo que você assista esse vídeo que está aqui no card ou na descrição. Eu te explico todos os passos a passo para você monetizar o seu canal em menos de 7 dias. Fora isso, salva. Beleza, já está feita a nossa configuração inicial na nossa live. Agora é muito importante. Agora a gente vai lá para o OBS, que é o programa de transmissão que eu uso para gravar o vídeo. Inclusive, eu estou usando aqui agora para gravar esse vídeo. Que é onde eu vou te ensinar a configurar para que o OBS identifique essa live e mande o sinal para as pessoas onde você vai poder configurar suas coisas. Beleza? Primeira coisa que você precisa entender o que é o OBS. O OBS é um aplicativo de transmissão e gravação onde você pode fazer live em qualquer lugar do mundo que tenha uma chave de transmissão e um servidor. Ou gravar os seus vídeos é por aqui que eu gravo os meus. O primeiro passo que você vai fazer é vir aqui em configurações, vir aqui em transmissão e tem duas formas de você conectar a sua live no YouTube. Ou você vem em YouTube RTMPS e faz login na sua conta, que eu não gosto desse método, é o método mais atualizado. Eu prefiro o método antigo. E para fazer o método antigo, vem aqui em personalizado e aqui é onde você vai conectar a sua conta. Vou voltar na mesma aba que eu estava aqui na transmissão e aqui que vão estar as coisas importantes. Então você vem aqui embaixo, configurações da transmissão e aqui o URL de string é o servidor. Então copia isso daqui, vai lá no seu OBS, aqui em servidor, cola. Beleza? Agora a chave de transmissão não mostra isso para ninguém, porque todo mundo que tiver essa chave vai poder transmitir dentro do seu canal. Então aqui, chave de transmissão, vou clicar em redefinir e agora vai aparecer todos esses pontinhos aqui mostrando a chave escondida. Tem um olhinho aqui para eu verificar se está certo. Vou clicar em copiar e vou jogar lá no OBS. Chave de transmissão, ok. Aqui no OBS também tem a opção de mostrar. Eu vou mostrar aqui para mim, para eu poder ver se está tudo certo. Vou verificar os números e vou verificar aqui no YouTube Studio também. Já tem um timerzinho para verificar se está tudo certo. Agora dá um aplicar aqui embaixo e você já está conectado com o seu OBS para o YouTube. Ou seja, se você apertar iniciar a transmissão agora, a live já vai iniciar no YouTube naquela live que você acabou de configurar, tá bom? Só que não faça isso porque senão vai sair uma porcaria, vai sair só esse fundo preto aqui sem nada, vai ser tudo mal configurado. Agora você vem aqui em saída e aqui é onde fica interessante, que é onde você vai configurar a live de fato. Onde você vai configurar a resolução, bitrate, as coisas que importam para a sua live ter qualidade. Isso aqui vai depender 100% do seu computador. Então a primeira coisa que eu recomendo que você faça é vir aqui em modo de saída e põe avançado. Vem aqui na aba transmissão e ignora o resto. E agora você tem que entender o que você vai fazer aqui. Primeiro, encoder de vídeo. Quem é que vai fazer a transmissão nessa live? Vai ser o seu processador, sua placa de vídeo? Qual peça do seu computador vai fazer essa transmissão? Aqui no meu caso eu tenho uma placa de vídeo RTX 3080 da NVIDIA, então ele tem alguns drivers específicos. Tem o AV1, tem o NVENC, tem vários. E eu tenho o meu processador também, só que o processador vai estar sempre denominado como X264. Então se você tiver um processador muito forte, uma placa de vídeo mais fraca, vale a pena talvez testar se a live fica melhor no processador. Se for o seu caso, clica aqui em X264, as coisas aqui embaixo vão mudar e aí você vem para a parte de configuração. Se você fizer pelo processador, eu vou fazer essas duas configurações aqui, primeiro no processador e depois na placa de vídeo, para você entender. Controle de taxa de bits, selecionou do X264, redimensionar a saída, deixa desativado, aqui não precisa mexer. E agora aqui embaixo é onde vai importar. Controle de taxa de bits, deixa em CBR, que é constante bitrate. E aqui taxa de bits é o que vai fazer a qualidade da sua live ficar boa, número de internet, velocidade que você vai mandar de dados para que a live fique com qualidade ou não. Então, quanto mais bitrate, mais qualidade, quanto menos bitrate, menos qualidade. Só que cada plataforma tem número de bitrate específico e máximo. O próprio YouTube tem essa página aqui no YouTube Help, diretamente do Google, onde ele mostra quais são os bitrates suportados da plataforma para fazer live. Se você quiser checar essa página do YouTube Help, o link vai estar na descrição para você verificar de acordo com o seu PC e a sua internet. Para fazer uma live em 4K a 60fps, você precisa ter pelo menos 10 MB de bitrate, e aqui no ABS seriam 10.000 kbps. É só uma unidade de medida diferente, é como se fosse quilo e grama, tá bom? E aqui você vai se guiando de acordo com a resolução. Não vale a pena você subir uma live em 2K ou 4K, foca em fazer uma live em 1080. Para muitos de vocês já vai estar ótimo. Eu mesmo passo live em 1080 a 60fps, super tranquilo, roda com qualidade, perfeito. Só que para isso você tem que ter uma internet boa, não adianta ter um PC bom, tem que ter uma internet boa também. Tem que sobrar internet para você fazer a live, para você rodar o programa que você vai rodar, para usar a internet na sua casa e para enviar os dados para o OBS. Então você precisa ter uma internet boa, e se você for usar 10 MB de bitrate, tem que estar sobrando 10 MB, né? Você não pode ter uma internet de 10 MB, se toda a sua internet vai ser voltada para a live. É legal que você tenha uma internet de sobra. Então, se você não sabe fazer teste, entra no site Speedtest, já vem aqui, faz o teste rapidinho, vê quanto é que você tem de internet. Eu tenho 600 por 300, então não vai rodar tranquilo. E se você tiver algo assim, pode botar um bitrate alto, beleza? Bom, vê aqui o que vai ser de acordo com a resolução que você quer. Se for 1080 a 60 FPS, então o recomendado aqui é 12.000 KBPS, ou então 12 MB. Eu vou colocar aqui no meu OBS, então 12.000. Intervalo de keyframe, se você deixar no zero, como está padrão, ele vai puxar o automático, de acordo com o seu PC. E se você quiser forçar para rodar no modo de mais qualidade possível, coloca 2. Predefinição do uso de CPU. Quanto mais alto aqui em cima, menos uso do CPU. Quanto mais baixo, mais vai puxar o CPU. Ian, o que é CPU? É o processador da sua máquina. Então, quanto melhor for o seu processador, mais aqui embaixo você pode colocar. No meu caso, eu tenho o Ryzen 9 5900X. Eu colocaria aqui tranquilo no Fast, onde vai rodar, vai puxar bastante o meu CPU. Ou posso botar no Faster, que vai ser bastante uso também, mas vai botar mais qualidade. O resto não precisa mexer. Essa é a configuração básica para se você tiver um processador. É só seguir esses passo a passo que você vai conseguir configurar. Agora, eu vou mudando aqui o encoder de vídeo para a placa de vídeo. Se você tiver uma placa de vídeo da NVIDIA, eu recomendo que você use esse NVIDIA NVENC H264. É o melhor, é o mais estável. Enfim, usa esse, tá? Clica aqui. Pode ver que já mudou tudo aqui embaixo, né? Bitrate. Mesmo princípio. Não precisa mudar o bitrate por ter mudado a placa de vídeo, o processador. Não precisa disso. Intervalo de keyframe. Mesmo princípio. Isso aqui agora, a pré-definição mudou. Aqui eu tenho P1 até o P7. P7 é muito lento, com mais qualidade. E P1 muito rápido, com menos qualidade. Aqui você vai testar de acordo com o seu computador e a sua internet. Se você tiver um PC bom, recomendo que você coloque no médio e vai subindo aos pouquinhos. Faz teste, tá? É muito teste para criar conteúdo. Não adianta. Tem que testar. E às vezes um PC fraco, bem otimizado, bem configurado, dependendo do que for transmitir, transmite em uma live tranquila, com qualidade boa. Então vai testando aqui, coloca no médio e vai vendo como é que fica. Faz uma livezinha de teste, roda alguma coisa mais pesada e vai subindo ou descendo de acordo com a necessidade. No meu caso, eu posso fazer uma live no maior ou melhor qualidade tranquilo. Meu PC aguenta. É importante você ter bastante memória RAM também, tá? Eu vejo muita gente tendo vontade de fazer live, só que tem 4GB de RAM, 8GB de RAM. Cara, não dá. Tem que ter no mínimo 16. Hoje em dia, o recomendado é 32. Todas as coisas estão muito pesadas. Ainda mais se for do nicho de jogos. Se for de nicho educacional, falando, explicando alguma coisa, tirando dúvida, conversando, dá para ter um pouco menos de RAM, porque puxa menos. Ajuste. Como é uma live, é legal que você tenha o máximo de interação possível. Então coloca aqui baixa latência, para você ter interação em mais tempo real possível e perder menos tempo em delay. Modo de multipassagem, eu geralmente recomendo passagem única ou 1 quarto de resolução. Se o seu PC for muito foda, a sua internet também coloca em resolução completa, que vai puxar o máximo de tudo. Mas como é live, é sempre legal deixar o meio termo, porque live é mais instável, por causa do servidor, da internet, muitas coisas afetam. É diferente de gravar um vídeo, por exemplo. Agora, a próxima parte é você vir aqui em vídeo e botar a resolução da sua live. Isso aqui vai ser 100% relacionado ao bitrate também. Então se você colocou lá na página do YouTube Help 1080, aqui vai ter que estar 1080 também, 1080, e coloca o FPS de acordo com a página do YouTube Help. Eu recomendo que você teste primeiro em 30 e depois em 60 para ver o que fica melhor para você e o que fica menos pesado para a sua máquina para rodar com mais qualidade. Se o 60 fluiu tranquilo, maravilha, mantenha o 60. Se não, abaixa para o 30, que é a metade do quadro por segundo, para puxar um pouco menos de desempenho. Para finalizar, você vem aqui em avançado. Se a prioridade do processo não estiver em alta, você coloca ou acima do normal ou em alta, para você fazer com que o OBS tenha mais prioridade, com que o computador coloque mais força para rodar o OBS, para ter mais qualidade na sua live. Se o seu PC for muito fraco, mas muito mesmo, tipo nível muito ruim, recomendo que você teste abaixo do normal e inativa. Isso aqui vai, né, basicamente tirar todo o processamento do OBS para conseguir rodar. Mas aí, se o seu PC for tão ruim nesse nível, vale a pena você melhorar o seu PC para poder fazer a live. Se você quiser testar no normal, também pode, mas eu recomendo que você coloque ou acima do normal ou no alto. Eu uso no alto. Outra coisa importante também, coloca intervalo de cores sempre incompleto, para que a live fique com o máximo de qualidade possível. Descendo aqui embaixo, atrás da transmissão, ativa esse delay aqui e coloca um segundo para forçar a máquina, forçar tudo, sempre deixar um delay de segundo, ou o mínimo delay possível, porque você deixar delay zero ou negativo é impossível, sempre vai ter alguns segundos de delay. Descendo tudo aqui, essa parte de rede, sempre coloque PV4 e PV6, porque às vezes a sua máquina, a sua rede pode não ter um nem outro. Então deixa sempre os dois ativos para não ter nenhum erro, porque às vezes a máquina não conecta. E fontes, desativa essa função. Feito isso, clica aqui em áudio. Taxa de amostragem sempre coloca em 48 para ser o máximo de qualidade possível. Canais, deixa em estéreo. Aqui em dispositivo de áudio globais é onde você vai selecionar o dispositivo de áudio, para poder sair alguma coisa na live. Então, áudio desktop 1, você vai selecionar o que você usa para ouvir o som do PC, então seja um fone de ouvido, uma caixa de som, o que você quiser. Eu vou selecionar o meu fone de ouvido aqui, que é o Astra 50. E aqui, no terceiro, áudio do microfone ou auxiliar é o seu microfone da live. Vem aqui e seleciona o microfone que você usa. No meu caso, eu estou usando o Yeti GX da Logitech. Aqui cliquei em aplicar. E aqui embaixo vai aparecer o mixer de áudio, que está dizendo que tem algum áudio saindo. Ele já vai servir para todas as cenas, tá? Não precisa adicionar uma faixa de áudio para toda a cena. E o seu OBS está configurado para fazer live. Só que agora você configurou a parte interna do OBS. Você não configurou as cenas, webcam, fonte, nem nada. É importante que você faça isso para você transmitir alguma coisa. Se eu clicar aqui em iniciar a transmissão, vai aparecer exatamente esse quadro preto aqui, sem nada. Então, você tem que adicionar uma webcam, adicionar a tela do PC, uma fonte, uma coisa animada, o que você quiser transmitir e que faça sentido com a sua live também. Então, se você quiser aprender mais coisas de OBS para deixar a sua live mais profissional, eu não vou explicar nesse vídeo para não ficar tão longo. Então, clica aqui na descrição, no primeiro link, e conheça o meu curso OBS Studio Pro, onde eu ensino tudo isso para você. E só quem estiver nesse vídeo vai ter um benefício de eu fazer um cupom de desconto. Só você colocar o cupom live10 e comprar o curso para você ter acesso agora, com uma comunidade ativa para você tirar dúvidas comigo, no WhatsApp e com os alunos que estão lá. Feito tudo isso, é hora de você iniciar a transmissão. Então, clica aqui em iniciar a transmissão. E aí, assim que você clicar em iniciar a transmissão, automaticamente aqui vai começar a carregar também com um delay de um segundinho, e vai aparecer aqui em cima o botão de interromper transmissão em vermelho, significando que você está em live. Importante você ficar atento a dois pontos. Aqui a estatística da live vai começar a falar se está com qualidade boa. Aqui onde está, comece enviando vídeo, vai estar uma bolinha, e é importante ela ficar verde. Então, é sempre legal que fique dizendo que está com conexão excelente, com os dados ok. Integridade da stream também vai te falar um pouco sobre o que está acontecendo na live. E o aviso que der aqui, se estiver falando que está sobrecarregado, que está ruim, está com atraso, você para a transmissão e muda lá no seu OBS. E também no próprio OBS, assim que você iniciar a live, esse negocinho aqui vai ficar verde, e vai mostrar a conexão, vai mostrar o KVPS, vai mostrar a rede também, e vai te dar qualquer aviso aqui nesse canto esquerdo. Fica ligado a isso para você saber se dá para melhorar a qualidade da live ou diminuir. Agora é importantíssimo que para você fazer uma boa live, você tem um bom microfone. Então assiste esse vídeo aqui que eu falo sobre os 5 melhores microfones para você comprar atualmente, custo-benefício até o mais caro, e aproveita para se inscrever nesse canal que eu vou te ensinar sempre a criar conteúdo com qualidade e ganhar dinheiro na internet. Valeu!